Música Mamãe Mãe Mãe Filha Eu tava ouvindo o rádio Vocês ouviram falar daquele Assalto que teve Ah sim, eu nem Eu deixei de contar uma novidade Pra vocês Que coisa horrorosa Gente Que nossa cidade Dão licença, minhas senhoras É o doutor Chiquinho Entra o doutor Chiquinho Não tem passado Que bons veintes os trazem Ó, vamos mandar retocinhos Quanto tempo Senta, por favor, doutor Chiquinho Bem, eu lhe digo, minha senhora Há dias que estou desesperada Desesperado? Bem, desesperado é o termo No trabalho, no almoço No meu alfaiate No barbeiro, enfim Não ouço falar, se não, no crime da rua do Carioca Que coisa horrorosa Não, doutor Chiquinho Então lembrei-me de vocês Vossas Excelências Pensei, lá vou estar livre de carleta e roca Que é o meu desespero Aquelas senhoras só gostam de Bairros e moda Enfim Lá não vou ouvir de carleta e roca O senhor sabe seu carleta e roca? Não, minha senhora Não sei Nem sei se quero saber Mas deve ser difícil de pegar o carleta Dizem que ele é muito esperto E a gente faz a sua habilidade O roca também era muito esperto E lá está O roca foi imprudente Deveria ter fugido Igual o carleto Não acha, doutor Chiquinho? Acho Olha, o roca disse que ele não fugiu Porque ele queria Dar satisfação para a família Para a família dele Como se aquilo pudesse Ter amor à família E você lá sabe sim A alma mora um mistério Eu acho que a mulher e os filhos do roca São dignos de piedade Não acha, doutor Chiquinho? Acho Onde vim me meter? Nhanhá, nhanhá Ah, que forma é? Nhanhá, fiquei sabendo que as joias já foram encontradas Já? E tem mais, tem mais? Fiquei sabendo como em lá do bar Vamos ver se a notícia deu segunda edição E deu um tostão Toma Bom, se as joias já foram encontradas Ainda bem com o tio do Carlute Ai, mas o tio do Carlute também não era grande coisa Ele comprava contrabando Assim fazem todos Minhas senhoras Vocês já foram ver O concerto do tio Napoleão? E o cavalo que dança machixe? Minhas senhoras Já viram o cavalo que dança machixe? Nossa, que horror, né? Tem o mais horrível que aconteceu O roca, Carlito São uns monstros Eles mentem que os loiros não dão pra isso Olha o Saturnino Olha o Salgado Olha o Pires Nenhum deles matou É, mas eles são uns monstros Minhas senhoras Já foram ver a luta romana? Também, se o povo os apanha Faz justiça com as próprias mãos E faz muito bem Não acha, doutor Chiquinho? Minhas senhoras O papo tava bom, mas Eu vou ter que retirar Mas já? Não, agora não Não, é que nem 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 Não, não Não, não Meu marido Ele já tá chegando Por favor Espere pouco Olé, estava aí, doutor Chiquinho Estava, mas Retiro Não, espere Com a minha chegada? Ai Fica mais um pouco Ficou sabendo Do crime na rua da Carioca? Ai, viva Ué, mas o que eu falei de errado? Pessoal, o papo Ah